Sofia, você ainda sente tristeza em relação ao seu pai? Investigação sobrenatural Olá investigadores, tudo bem com vocês? Então gente, o nosso objetivo do vídeo de hoje Era voltar aqui onde a Sofia está presa, no porão E libertar ela, a gente se preparando, esses dias Estou dizendo porque a história dela comoveu a gente Também comoveu vocês E eu sei que todos vocês estão nos apoiando para que a gente consiga fazer isso Só que infelizmente não vai dar certo Por quê? A gente ligou para o dono da casa e ele liberou o local Ele deu a permissão e nos apoiou Só que quando a gente chegou aqui em frente da casa A gente viu dois rapazes E isso deixou a gente assustado Porque aqui em frente não mora ninguém As casas são muito distantes uma da outra E na outra vez quando a gente viu A gente não viu ninguém, foi tranquilo E agora é umas 10 horas Ou acho que é porque está cedo Que a outra vez a gente chegou aqui praticamente meia noite Então ainda é 10 horas E a gente está meio assustado com isso Eles viram a gente e se esconderam E a gente não trouxe o nosso espreito de pimenta E não é equipamento de segurança A única coisa que a gente trouxe Que estava no carro era isso aqui Porque estava esquecido lá A minha machadinha Então o que é que a gente vai fazer Do lugar de a gente tentar libertar ela A gente vai ver se ela ainda está no local Se ela ainda está morando aqui Porque para a gente tentar libertar ela Vai demorar muito É um processo muito demorado Que ia levar a noite inteira E não tem como a gente fazer isso Arriscando a nossa vida Porque a gente vai estar lá embaixo E eles podem roubar o carro Ou podem vir e pegar a gente de surpresa E a gente tem que até estar preparado aqui Porque a gente vai ficar aqui embaixo E com certeza pode acontecer algo Eles entrarem aqui E a gente tem que estar preparado Isso E essa machadinha aqui Ela não é nada Pode ter certeza que A gente usa ela mais para resgate Para cortar corda Cortar algum galho Mas para uma arma de fogo E também a gente não sabe Se esses dois rapazes saíram E vão voltar depois com mais gente Então A gente O vídeo vai ser curto A gente só vai ver se Ela ainda está no local E vamos dar Iniciativa agora Eu vou descer Se você escutar Viu pessoal A gente vai descer O túnel é longe Então Estou falando aqui Para os meninos Caso eles escutarem um barulho Que eu vou estar lá dentro Para avisar para a gente Sai daqui Segurei A gente vai ligar para o dono Para o dono vir E fechar Isolar tudo Para a gente poder vir Outra vez Me dá a lanterna aqui Deixa eu ver aqui Está fazendo direito Eu vou descer Eu vou descer Vídeo Tem a lanterna aí Ó pessoal O túnel Ele é Ele é Distante Eu acho que ele tem Uma base de uns 7 metros 8 metros Até 10 metros De distância Eu vou Cuidado aí Para vocês cair Eu vou mostrar A vocês O túnel Por completo Porque Muita gente Ficou em dúvida Achando que Esse aqui era a janela E tinha a abertura A abertura por fora Então deixa eu mostrar Aqui para vocês Ó pessoal Vocês podem ver Que Aqui não tem Abertura Esse aqui É no subsolo mesmo É Vocês podem ver Que É totalmente isolado Fora Eu não Fora Essas partes Essas partes Da Do Do Tijolo Vocês podem ver As paredes São largas É barro Vocês estão vendo É barro Então Isso é porque Tinha gente Que tinha dúvida Achando que Era aberto Isso aqui Vou mostrar aqui Para vocês Direitinho Para vocês Tirarem a dúvida De vocês Ó Ó É barro Não tem como Tem alguma coisa Tem alguma coisa Vocês estão vendo Gente São 4 aberturas Mas elas são Isoladas Por Barro É porque É um subsolo Enterrado no chão Aí aqui Onde A vela Ficava Vocês podem ver Vocês podem ver Que tem Restos de vela Ainda Me dá uma luterna Aqui Para 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 Miluminar melhor Deixa eu aditar Não sei se vocês Estão sentindo Mas eu estou sentindo Já a presença Da sua filha E a gente vai fazer O nosso trabalho espiritual Para Ter contato Com ela Ó Vocês podem ver Que é É todo Isolado Fechado Eu não sei qual foi O motivo Que fizer Fizesse Esse porão Mostrar aqui Para o pessoal Filma o teto Talvez Isso Filma Onde ainda Mas eu estou Se encontra aqui O teto Para ver É tudo fechado Tudo fechado Isso pode ver Aqui embaixo Não tem Sinal de celular Sinal de nada O que é que a gente Vai fazer O que é que a gente Vai fazer A gente vai A gente vai Deixar Deixar a nossa Vibração espiritual De acordo com o ambiente Para que a gente Possa Se conectar Com a Sofia Fazer A nossa oração Para Chamar ela E Entrar em contato Com ela Para saber Se ela ainda está aqui Se ela ainda vai Precisar da nossa ajuda Então Bora lá pessoal Bom pessoal A gente já fez a oração A gente já fez Todo o processo Para entrar em contato Com a Sofia Só que No meio do processo Quando a gente Estava rezando A gente escutou Um barulho lá fora E a gente foi Verificar Se tinha acontecido Alguma coisa com o carro Aí A gente teve Que interromper Então Eu Para vocês verem O quanto isso é Perigoso O quanto isso é arriscado A gente chegou lá Eles não tinham mexido No carro Mas deu para perceber Que tinha alguém lá Então Ou seja Estão Provavelmente Estão Arrudeando por aqui A gente conseguiu Um pedaço de destaque E Conseguimos Colocar aqui na porta Para Caso Alguém forçar A gente Ouvir E Ter mais vantagem Então A gente vai entrar Em contato de novo Com a Sofia Fazer o processo Novamente E iniciar o contato Para ver se ela ainda está aqui Então Investigadores A gente fez todo o processo Espiritual A gente conseguiu Deixar a frequência De acordo com o ambiente De acordo com o da Sofia A gente sentiu Uma energia A gente acredita Que essa energia Seja dela E Para quem ainda não assistiu O vídeo Eu vou deixar o link Do vídeo anterior Na descrição Desse vídeo É a história De uma menina Que ela morava Nessa casa E ela sofreu Maus tratos Pelo pai E ela acabou morrendo E ela ficou presa Aqui nesse porão E É nesse local aqui Onde a gente Entra em contato Com ela E a última vez Que a gente veio A gente conseguiu Entrar em contato Com ela Através de uma vela Onde a gente Fazia as perguntas A ela E ela Apagava a vela Dizendo sim E O não Ela não apagava a vela E estamos aqui Novamente A gente vai fazer Da mesma forma O Danilo trouxe A vela Aqui a vela Vocês podem ver E ele vai ficar Com a filmadora Filmando e vindo Para vocês ver Todo o processo Acende A vela Aí eu vou fazer assim Eu vou ficar Atrás do Paulo Porque Se eu ficar aqui Vai empatar Toda a visão E o Danilo Ele vai ficar Com a filmadora Pequena Para mim pegar Também Então Para vocês verem Em geral Tudo o que está acontecendo Deixa eu passar aqui Aí Paulo Tu tirou A visão do outro Aqui É Quer ajuda aí Danilo Tranquilo Gente a vibração Aqui é uma energia É tão triste Que Que a gente sente Mesmo Nós Todo mundo Com pensamento positivo Como sempre Dá para filmar aí Paulo Dá Sofia Sofia Se é você Que está aqui Eu peço Eu peço que vocês Eu peço que você Se concentre Pense em Deus E eleve seus pensamentos Pense em coisas boas E tente novamente Entrar em contato com a gente Então Sofia Se é você Que está aqui Sofia Que nem a outra vez Que a gente Viu aqui O sim Você apaga a vela E o não Você não apaga a vela Se você quiser Falar sim Você apaga E o não Você não apaga Então Sofia É você Que está aqui Sofia Foi você Que tocou na gente Sofia Se concentre Se concentre Toda a sua força Sofia É você Que está aqui Se concentre Toda a sua força Que você consegue Sofia É ela gente Poxa Por Deus Gente Vocês podem ver Que 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 ela Tudo assim Desde aquele tempo Ela ainda está aqui A gente Deu um conselho espiritual A ela Para que ela Deixasse O Asmago E Perdoasse O Pai dela Para que ela conseguisse E é isso Gente Sofia Muito obrigado Se fortaleça Se fortaleça Se consciente Toda a sua força E vamos iniciar De novo Chega o dói Oi Vitor Oi Tu tira Tu tira o foco Da lanterna Na vela A pele não é legal não Assim? Não Tu tira É bom assim Deixa eu dar o zoom Agora ficou legal Gente Para quem está acompanhando A história da Sofia A gente sabe assim Que Comoveu Comoveu a gente Comoveu todos nós E Eu sei E muitos de vocês Ficaram sentido Com a história dela Porque realmente É É muito triste E Sofia Nós estamos aqui A gente Tem um pessoal enorme Torcendo Por você Sofia Então Eu irei fazer Uma pergunta Nós não vamos Demorar Dessa vez Sofia Responda Está tudo bem Com você? Sofia Está tudo bem Com você? Sofia Está tudo bem Está tudo bem Com você? Não Ela não está bem Pessoal Eu peço Que todos Rezem Por ela Porque ela está Precisando Sofia Você está triste? Sofia Sim Sim Isso Isso Dói muito Dói muito Mesmo Sofia Apesar de Você estar triste Mas A gente Está te apoiando A gente Está orando Todas as noites A gente reza por você A gente não esqueceu De você Ninguém esqueceu De você E a gente Vai voltar Aqui e vamos Te ajudar Sofia Então vamos lá Sofia Tem algum outro Espírito Aqui Além de você? Sofia Existe outro Espírito Aqui Além de você Está vendo gente? Sempre tem Como pode gente? Ainda está do mesmo jeito Pessoal E isso Eu não sei Mas Eu Particularmente Estou sentindo Muita vontade De chorar Estou sentindo Como se eu estivesse Sentindo O sofrimento Da Sofia É isso Né gente Sofia Me respondo É somente Um espírito Que está aqui Com você Sofia Só tem um espírito Aqui com você São dois espíritos Sofia São dois espíritos Que estão aqui Com você São São três espíritos Sim Sim Poxa gente Chega Muita força Sofia E aos outros Que estão me ouvindo Aos outros Que estão Nos ouvindo Aqui Que estão Presentes Toda a nossa equipe Todo mundo Que vai assistir Todo mundo Vai Estar torcendo Por vocês E é isso Né Vamos lá Sofia Sofia Se sim Você Apaga A vela E não Você não Apaga Sofia Esses que estão Aqui Presente Esses espíritos Eles estão Fazendo mal A você Sofia Esses espíritos Que estão aqui Junto com você Nessa casa Eles fazem mal A você Sofia Responda Eles fazem mal Você Você ficou Feliz Com a nossa Presença Sim Sofia Sofia Muito obrigado Sofia Eu sei que A gente A gente Está sentindo Você A gente Não está Livendo Mas A gente Se coloca No seu lugar A gente Tem como Se colocar Imaginar O que é isso A gente Está torcendo Por você Vai dar Tudo certo Sofia Sofia Esses espíritos Que estão Aqui Junto com você Eles Também Precisam De ajuda Eles Precisam De ajuda Sofia Agora Foi forte Viu Está vendo Gente Pessoal Para quem Para quem Não acredita No mundo Espiritual No mundo Sobrenatural Eu acho Que não existe Prova maior Do que essa Porque Nós estamos Aqui Por amor E nós Estamos Mostrando A vocês Que existe O sobrenatural Que existe A vida Depois da morte Então bora Então bora lá Gente Sofia Depois daquela Conversa Que a gente Teve com você A gente Pediu Para você Perdoar Seu pai Para você Conter Pensamentos Positivos E pensar Em Deus Sempre Para que você Consiga sair Daqui A gente Chegou aqui E Ficamos Surpresos Porque você Ainda está Aqui Infelizmente Então Sofia Me responda Você Perdoou Seu pai Sofia Você Perdoou Seu pai Sim Perdoou Que bom Sofia Significa 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 Você É uma Menina Maravilhosa Você É uma Menina Boa Você Está No caminho Certo Então Continue Continue Assim Que você Vai sair Desse sofrimento Você Vai vencer Deus Deus Sempre Do nosso Lado A gente Não Pode Se Segurar Na Margo E Na Dor Mas Sofia Mesmo Que Você Perdoou Seu Pai Você Ainda Está Triste Com Ele Você Ainda Tem Tristeza Quando Você Lembra Do seu Pai Sofia Acho Que Não Sofia Você Ainda Ainda Sente Tristeza Em Relação Ao Seu Pai Sim Gente Infelizmente Sofia Eu Sei Que Você Perdoou Seu Pai Sofia Mas Você Precisa Precisa Esquecer Tudo Que Aconteceu Com Você Você Tem Que Pensar Na Frente Você Tem Que Pensar Em Deus Você Tem Que Segurar Na Mão De Deus Sofia Sofia Infelizmente A Gente Não Vai Poder Ficar Muito Tempo Aqui Que Na Que A Outra Vez Nós Estamos Torcendo Por Você E Vamos Voltar Aqui E Vamos Ajudar Você Eu Peço A Todo Mundo Que Está Assistindo A Esse Víde Que Ore Pela Sofia Reze Por Ela Para Que Para Que Ela Saia Disso Saia Desse Sofrimento Pois Isso Pode Acontecer Com Qualquer Um E Ela Apenas Uma Criança Gente Ela É Um Inocente Que Que Ficou Preso Através Das Dores Das Memórias De Todo Sofrimento Que Causaram A Ela E Vamos Juntar Fazer Uma Força Na Oração Para Que Os Mentores Espirituais Venham E Retire Essa Criança Da Aqui Então Pessoal Infelizmente A gente Vai Ter Que Ir Embora Por Caso Do Perigo Eu Não Estou Confortável Aqui Hoje E Sofia Muito Obrigado A gente Agradece Com Muito Amor Com Muito Carinho E Nós Vamos Voltar Aqui Sofia E Vamos Te Ajudar Ai Deuxo Então Pessoal A Gente Assim Não Sabe Nem Exatamente O que Dizer Porque Se Você Fosse Colocar Ou Colocar Alguém Dessa Família No Lugar Dessa Criança Você Você Realmente Sente A Dor Você Sabe O que É A Dor De Estar Aqui Porque Gente Pouco Tempo Que A Aqui É Muito Triste Aqui Esse Local Aqui É Isolado É Muito Sofrido Aqui É Muito Sofrimento Você Sente Tudo Isso E A Gente Não Deseja Isso A Ninguém Pessoal A Ninguém Então Eu Vão Pedir De Coração Toda Nossa Equipe Que Vocês Rezem Pela Sofia Vocês Tentem Visualizar Ela Em Suas Orações E Peça Para Que Deus Venha E os Mentores Espirituais E Retire Ela Daqui A Gente Vai Voltar A Gente Vai Conseguir Retirar Ela Daqui A A Mas Para Que Isso Ocorra Aconteça A Gente Precisa Da A Ajuda De Todos Vocês Rezem Por Nós Rezem Por Ela E Mande Energias Boas E Pensamentos Bons E Rezem Todos Os Dias Até A Gente Conseguir E A Gente Vai Registrar E Vai Filmar Para Que Vocês Vejam E Se Possível Também Ajudar Os Outros Moradores Espirituais Que Estão Aqui Junto Com